E aí meus rostinhos pesados, tudo bom? Hoje vai ser um vídeo de comprinhas Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos de maquiagem Que eu comprei lá na Duarte Cosmetics E também os produtos de cabelo que como você pode ver Né, querida? O meu cabelo está lisíssimo e eu fiz um vídeo só com os produtos Eu sei que a gente não tem tanta amizade assim Principalmente você que está chegando agora no meu canal Pra ver com esse rosto pesado, sem maquiagem E a moto passando, que aqui é um barulho dos infernos Mas eu tenho a cara lisa, eu tenho essa cara de pó De parecer que esse maquiagem, né, é o natural Então se você quiser saber tudo que eu comprei, né Porque a gente gosta de ver o que a coleguinha comprou Não sai daí quando não é assistindo o vídeo Então, pra começar, eu não vou começar pela maquiagem Eu vou deixar a maquiagem por último Vou mostrar essa blusinha que eu comprei É bem bonitinha, de unicórnio É um top cropped, né, querida? Se bem que meu corpo não está carecendo tanto um top cropped Mas eu comprei porque eu achei linda a estampa E é de unicórnio E foi R$9,90 E assim, o material não é tão bom Comprei também a linha de cabelo da Muriel Deixa eu ver se é Muriel, viu? Que ele alisa e hidrata, né? Comprei toda a linha, que é a máscara Também o creme de pentear, que é o Levin O shampoo e o condicionador Que é legal, legal a embalagem Eu fiz uma confessa que eu comprei por causa da embalagem E depois é que eu fui pesquisar sobre o produto, né? Que eu sou dessas A pessoa tem a mente infantil Tem um gosto infantil pelas coisas E as maquiagens estão aqui na sacolinha E eu já vou deixar o Instagram aqui de lá Da arroba do Artes Cosméticos Que é aqui no centro de Maceió Se você for de Maceió, né, querida? O atendimento de lá é maravilhoso Então vamos lá ver o que tem aqui Esse stick da Luizance Que é de contorno E eu vou fazer um vídeo só com ele Pra mostrar a vocês Esse aqui é a iluminação Que é o iluminadorzinho E esse aqui é a correção Que é o corretivo mais claro Ai meu Deus O iluminador da Max Love Esse aqui é a cor 2, o médio Que é muito famoso Que as blogueiras todas estão falando E eu comprei também Max Love na cor Please Me Que é mate A cor 24 também da Max Love Gente, eu vou deixar a desejar o preço Porque agora sim foi tudo baratinho Mas Eu não sei de qual cada coisa Mas eu sei que foi coisas bem baratinhas A base da Max Love também Alta cobertura Que eu vou fazer uma resenha só com ela Porque eu vou testar Que ainda não usei Tanto é que tá lacrada A minha cor é a Beige Claro Mate 23 A minha queridinha Que é a única cola Que eu ainda consigo usar Pra colar cílios Que é a cola da Macrylan Então é isso Meus gostinhos pesados Eu vou fazer um vídeo Com cada coisa Desse que eu comprei Pra você poder ver E realmente avaliar Se vale a pena comprar Ou não Se o valorzinho baratíssimo Né? Aquele valor lá embaixo Por que eu tô fazendo isso Isso é tão negativo Pra ver se realmente Vale a pena investir Em uma coisinha barata Se realmente ela é boa Você sabe que Eu sou muito sincera Quando eu gosto mesmo Eu gosto E quando eu odeio Eu odeio mais ainda Então se você é gostoso Vai deixando aquele joinha Pra mim, né? Não esquece de se inscrever No canal Se você ainda não for inscrito Se estiver vendo Esse vídeo pela primeira vez E me seguir Nas minhas redes sociais Que o meu Instagram É ArrobaJaneLima30 E o meu Facebook É JanelimaOficia Então Beijo Na sua marca de vocês E até o próximo vídeo